Vida Passou Que a vida passaria E eu nem vi a vida passar Vida Passou E eu nem vi vida passar Tempo a voou E eu nem vi tempo a voar Quando eu era criança Nem podia imaginar Que a vida passaria E eu nem vi a vida passar A gente leva a vida Fazer planos Entrando e saindo E quem viver também verá Que a gente era feliz E não sabia Esperando todo dia O dia que não chegará Guardei o doce pra comer depois Um dia foi feijão com arroz No outro dia veio fubá Perdi meu tempo Fiz economia Gastei mais do que podia E não vi a vida passar Vida Passou Vida Passou E eu nem vi vida passar Tempo a voou E eu nem vi tempo a voar Quando eu era criança Nem podia imaginar Que a vida passaria E eu nem vi a vida passar Mônica Soares Nas coisas procurei Felicidade Percorri toda a cidade Mas o tempo me ensinou Quem joga a chance Fora por capim Depois vai buscar no lixo A mesma chance Que ele desprezou Não deixe pra outra encarnação Siga o seu coração E vá viver Cada segundo Comemorar o amor E a amizade Eu te amo de verdade Vou gritar Pra todo mundo Vida Passou E eu nem vi vida passar Eu nem vi vida passar Eu nem vi vida passar Quando eu era criança Nem podia imaginar Que a vida passaria E eu nem vi vida passar Vida Passou Vida Passou E eu nem vi vida passar Tempo a voar Eu nem vi tempo a voar Quando eu era criança Nem podia imaginar Nem podia imaginar E a vida passaria E eu nem vi vida passar Lucimar Lucimar, que obra linda, meu amigo Muito obrigada pelo convite Eu nem vi vida passar Deine Passou Eu nem vi vida passar E eu nem vi likando Acredita E eu nem vi vida passar Eu nem vi vida Obrigado.